A raça Madinha é uma das raças mais poderosas de todo o universo de Dragon Ball, que no caso é a minha raça. Mas eu ainda tô bem fraquinho, galera. Então hoje eu vou mostrar pra vocês uma estratégia pra me tornar o player mais forte do servidor de Dragon Block. Atualmente eu tô ficando cada vez mais poderoso aqui no nosso Dragon Block C, mas eu ainda tô bem fraco. Mas a coisa boa é que eu ainda estou na minha forma base. Eu não comprei nenhuma forma, nenhuma transformação, então pra eu, pá, vai ser bem de boa. E o bom também é que eu já deixei aqui algumas carnes farmando. Até porque a raça Madinha eu senti muita fome, galera. Muita fome mesmo. Bom, mas esse daqui é o meu status. Eu tô com os status até que legal. E eu tô aqui na saga do Dragon Ball Z, tanto que eu vou lutar contra o Saiyajin. Na mão, normal, eu não dou muito dano, galera. Eu tô aqui só 5 mil de dano. Mas se eu ativar isso daqui, ó, o meu dano, ele já aumenta pra 5 mil e 400. Mas essa nem é a minha coisa forte. A minha coisa forte é os meus ataques de Ki, galera. Os meus ataques de Ki é muito forte, porque eu me criei como espiritualista. Tanto que esse meu ataque aqui, ó, ele é o ataque mais básico do básico e ele já chega no 14 mil de dano. E pra farmar, isso daqui é muito bom. O ruim é que os personagens aqui da saga, eles estão mais fortes, né, galera? Eles não estão fracos assim. Então eles estão um pouquinho mais fortes. Mas eu acho que eu já vou estar comprando a minha primeira forma pra estar me ajudando. Até porque o meu objetivo é conseguir ficar o mais forte possível. Então já vamos vir aqui, ó, e pra comprar a minha primeira forma... Ah, eu preciso de mente. Tá, mas é tranquilo. Comprei aqui mente. Vou comprar aqui a minha primeira forma. E agora segurando aqui. E eu ainda não posso me transformar, galera. Porque aqui, ó, a primeira forma não transforma ainda. Então vou aproveitar e vou comprar mais uma. E agora eu consigo me transformar, rapaziada. Se liga no Madin Dark. Eu vou chamar isso daqui de Madin Dark, tá? Eu não sei qual é o nome certo. Mas o meu Battle Power já é 133 mil. Eu tô ganhando Battle Power cada segundo que passa. Ou seja, eu tô muito poderoso. Olha lá, meu Battle Power já subiu pra 200 mil, galera. Então agora pra farmar, olha isso. O Cyberman toma apenas um tapa, cara. E eu já tô dando... Mano, calma aí. Eu quero ver se eu vi certo, galera. Eu quero ver se eu vi certo. Mas eu acho que eu tô dando muito dano. Deixa eu ver isso daqui, ó. Para proteger. Já ganhei aqui... Nossa, 20 milhões de TP, cara. Que absurdo. Mas eu quero ver. Vamos ver o meu dano. Toma. 200 mil de dano, galera. 200 mil de dano. Que absurdo, cara. Que absurdo é essa raça, mano. Eu comprei só uma transformação e já tô dando 200 mil de dano. E eu vou pegar esses meus TP aqui, galera. E vou upar mais um pouco de SPI. Porque o meu Ki tá acabando muito rápido. Então eu acho que com 4.500 de SPI tá ótimo. Agora chegou o teste pra ver se eu realmente tô mais forte, galera. Vamos lá. Para proteger. Vou colocar mais aqui em SPI. Perfeito. E vamos lá, galera. Agora eu tenho que derrotar 12 Cybermans. Mas antes eu tenho que ter carne assada. Eu acho que as carnes assadas eu já tenho, galera. Eu só tenho que ir pra um bioma. Que no caso é esse bioma aqui. O bioma dos dinossauros. Vamos iniciar aqui a missão. Quero ver o meu dano. Galera, 300 mil de dano, galera. Nossa, mano, que absurdo é esse, velho? Que absurdo é esse, rapaziada? Caraca, moleque. Mano, eu tô muito forte, cara. E eu vi agora que meu Battle Power já chegou em 3.500.000, mano. Que absurdo, cara. Que absurdo. Agora vai ser hora da gente ficar forte de verdade. Mas pra ficar forte de verdade, eu preciso encontrar um certo alguém. E esse certo alguém fica nessa direção aqui. Posso pressente o perigo e o caos. E esse certo alguém fica pra cá, galera. Sim, eu estou falando nada mais, nada menos do nosso querido Goku. Cara, eu amo o nosso Gokuzinho, mano. É sério, velho. Não tem como não gostar do Goku. Ele é incrível. Se você gosta do Goku assim como eu gosto do Goku e também gosta de Dragon Block, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. E é de graça. E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho. Que desse jeito você não perde nenhum vídeo e eu posto todos os dias. Mas falando com o Goku, ele meio que pode me ensinar bastante coisas. Tipo técnicas, como o Kamehameha, eu vou comprar só pra testar. E algumas skills. Eu quero comprar o Potential Unlock, mas eu preciso de mente. Ih, eu não completei a missão que eu tenho que estar no Bioma de Artstone, galera. Calma aí então. Aí, agora sim. Aí, agora eu tenho muito TP. Esse TP eu vou colocar sem mente. Porque agora eu posso estar comprando o Potential Unlock. Eu comprei aqui também o Teletransporte e Penetração de Defesa. E vou falar com o Gohan, porque ele também ensina algumas coisas. E ele ensina a proteção de Ki, que é o que eu queria. Graças a essas skills que eu comprei, galera, muita coisa me ajuda. Vou dar um exemplo. A proteção de Ki faz eu tomar menos dano. E essa Penetração de Defesa, galera, é uma habilidade que vai ignorar a porcentagem de defesa do oponente. Ou seja, de defesa eu tô bem. Mas o que eu queria realmente aprender é isso daqui, galera. O Potencial, ó. Eu vou upar aqui o máximo que dá. Que no caso eu consegui aqui upar até o nível máximo. E se eu segurar o C, galera, o meu Battle Power sobe até o 100%. Ou seja, eu posso estar usando 100% do meu poder. Antes eu usava só 50%. Agora na minha forma base eu tenho um total de 174 mil de Battle Power. Ou seja, só na minha base eu já tô quase o mesmo nível da minha transformação quando eu liberei. Mas agora, galera, se eu transformar vai vir a brincadeira, mano. 6 milhões de Battle Power. 6 milhões, mano. Isso é absurdo. É o extremo do absurdo. Eu quero estar testando, galera, os meus ataques de Ki. Agora que eu tenho 6 milhões de Battle Power, mano. Vamos ver. A minha próxima missão é derrotar o Nappa e o Vegeta. Ó, o meu ataque aqui, vamos ver o dano que ele tá causando, galera. Ele só é um pouco ruim de acertar esse ataque. Mas olha isso. Já tá dando... 1 milhão de dano? Galera, eu acho que é 1 milhão de dano isso daqui. Não, é muito alto. Que absurdo, cara. Vamos ver o Kamehameha. Ó, quero ver o Kamehameha. Será que ele dá mais de 1 milhão de dano, galera? Nossa, galera, também dá 1 milhão de dano, velho. Eu acho que derrotei o Vegeta. Mano, que absurdo, galera. A semadinha é muito absurdo, cara. Que coisa... Mano, eu tô bobo, galera. Eu tô realmente bobo. Tá, agora eu preciso guardar esse TP aqui, ó. 25 milhões tá ótimo. E agora podemos chegar na nossa fase 2. Vai chegar na minha fase 2, galera. Eu tenho que ir de Vasco, né? Ir de Vasco. Vocês entenderam, vocês entenderam. Galera, eu comprei o teletransporte justamente pra fazer uma coisa. Eu tenho que segurar aqui esse botão pra tentar encontrar alguém. Ah, não. Na real, eu vou ter que upar o meu teletransporte antes, né? Senão não vai dar certo. Vamos pra ele aqui. Perfeito. Agora eu seguro pra tentar sentir o que das pessoas. Nossa, galera, eu fui teleportado pra um lugar mó nada a ver, mano. Que absurdo é esse? Vamos lá, galera. Vou tentar mais uma vez. Deu certo. Eita, Priula. O que que você tá... White? Oi? O que você tá fazendo? Ah, tava destruindo aqui essa vila, mano. Por que, cara? Ah, deu vontade, pô. Não, meu Deus, mano. É que eu sou... Mano, eu sou do bem, cara. Eu sou sempre do time dos bonzinhos, tá ligado? Mas você é a Majin, cara. Mas eu vou ser o primeiro Majin bom. Não, cara, não tem essa, não. Só se você fosse o Buu lá. Eu sou? O Ubi. Não, o Ubi. O Ubi que é a reencarnação. Quando você reencarnar, você muda seus princípios aí. Não, demorou. Ô, White Will, eu te chamei aqui. Na real, eu te chamei não. Eu te teleportei. Na real, nem sei o que eu fiz. Eu me teleportei até você. Você aprendeu o teleporte? Aprendi, ó. Tanto que eu só segurar aqui, ó. E... Calma aí, que eu ainda não sei usar direito, ô, White Will. Às vezes eu vou ser o teleportado pra alguns lugares aleatórios. Mas se eu não me engano é assim. Aí segura. Ó, vamos lá. Aí já aparece aqui, ó. Aí toma, você viu? Ô, louco. Aí sim, mano. Da hora, né? Então, eu preciso de uma ajuda sua, cara. Tipo, só que eu não sei o que você cobraria pra fazer isso. Hum, o que você precisa aí? Deixa eu ver o que você quer. Eu posso até ficar te devendo um favor também. Você decide, ó. O que eu preciso? Eu preciso que você mande eu ir pro Vasco, tá ligado? É sério e boa. A gente faz agora, então. É sério? Aham. Mas você vai ter que me reviver depois. E eu tenho cinco esferas. Você tem duas? Ah, quer isso? Isso aqui é demais também, né? Olha aqui, mano. Cinco esferas. Eu fico te devendo alguma coisa. O que você pedir, eu pago, mano. Eu vou deixar você devendo uma. Só porque vai ter essa de eu poder lhe mandar de arrasta junto. Ah, perfeito, então. Inclusive, eu tenho aqui duas esferas. Tem duas esferas? A gente só montou, acho que meio errado, né? É, eu não sei como é que faz isso, não. Eu não cozi essas esferas aí. Mano, se eu não me engano, é uma no meio. Tá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá, aí eu sei invocar as esferas assim, ó. Você deixa uma no meio. Aí, se eu não me engano, é assim. E assim, assim, ó. É desse jeito aqui que você invoca o Xeilong. Mas não invoca agora, não. Você pode me levar de vasco. Ó, tá vendo o barulho? Aham. Xeilong, tira ela daqui, porque senão vai acabar sendo destruída junto com o planeta, com a cidade aqui. Meu Deus do céu, tá. Ô, ô, Art, só como você tá me ajudando, eu vou fingir que eu não tô vendo você fazendo maldade, cara. Tá bom, mano. Você passa pano dessa vez, então, né? Passo, passo pano com produto. Então já cola lá, vai lá pra baixo, vai. Você vai explodir junto! Mano, é o preço, né, velho? Lembra que você tava devendo uma? Você vai passar pano e sair. Nossa, beleza, então, mano, ó. Vai, tô esperando aqui. Meu Deus do céu. Ô, é muito tempo você ficar aguardando, né, velho? Porque você sabe que você vai ver... Vai olhando pra cima, vai olhando pra cima. Você vai gostar do que você vai ver. Eu tô olhando, mano. Cara, é muito grande o seu ataque? Nada, nada, só um pouquinho. Meu Deus do céu. Fica bem ali no meio da torre. No meio da torre? Aham. Aqui? Já tô vendo você ali. Toma! Nossa, White Will. Nossa, White Will. Meu! Caraca, explodiu muita coisa aí, White. Mano, quebrou foi tudo aqui. Cara, muito obrigado, mano. Depois eu fico te devendo um favor, demorou? Eu já vou fazer o take aqui de eu te revivendo, beleza? Fechou, fechou. Tá, galera, vocês não devem estar entendendo por que eu tive que ir de Vasco. Mas a resposta é muito simples. Eu acho que vocês sabem. Mas eu quero estar treinando com um certo alguém. Pra isso, eu tenho que pegar o caminho da serpente, galera. Vamos encher aqui todo o meu ki, minha energia, né? Porque eu preciso estar encontrando um certo alguém. Mas pra isso, eu vou ter que percorrer todo esse caminho da serpente. O bom, galera, é que eu vou bem rápido, mano. Então pode ser que eu acabe chegando rápido. Porque olha a velocidade do voo do Madin, cara. É um absurdo de rápido. Mesmo o caminho da serpente sendo muito longo, muito grande, eu vou conseguir fazer isso aqui de boa. Galera, acabei de chegar aonde eu queria. Sim, eu quero estar treinando com esse carinha aqui. É, galera, assim, eu sei fazer a voz do Sr. Kaiô. Dá uma nota de 0 a 10 aí pra minha atuação. Eu acho que a nota é 10. Ô, Kaiô, muito obrigado, muito obrigado. Mas então, galera, falando com o Sr. Kaiô, eu quero aprender uma skill que, no caso, é o Kaioken. Mas eu não tenho espaço de mente. Porém, é só eu vir aqui, ó, aumento 10 e compro o Kaioken. Que, no caso, aqui, ó, comprei o Kaioken. Eu vou aproveitar também e vou aprender a Jinkidama, galera, que pode acabar sendo útil. Pra quem não sabe, o Kaioken serve pra multiplicar o seu poder. Eu vou dar um exemplo. Eu tô aqui na minha forma base. Segurando aqui o G, eu vou ativar o Kaioken aumentado 5 vezes. E agora eu vou upar tudo aqui em meu mente. E vou ficar aumentando o Kaioken, galera. Vou colocar o Kaioken no modo máximo. Que aí, ó, eu consigo aumentar o meu poder vezes 10, vezes 20, vezes 40, vezes 80 e até vezes 100. E eu chego no 2 milhões de battle power da forma base. Mas aí tá a brincadeira, galera. E se eu me transformar aqui nessa transformação e mesclar ela com o Kaioken? Eu quero ver o quão forte eu vou ficar, galera. Porque desse jeito aqui, que não é nem a minha forma mais forte, eu já chego aos 136 milhões de battle power, galera. Isso é um absurdo! Tá, agora é só eu voltar lá pro início que não tem mais o que eu aprender ali, galera. Agora eu só espero que o White tenha me revivido. Aí sim, deu pra destruir legal a área, tá? Agora vamos tá revolvendo logo esse louco? Hum, daqui será que dá? Acho que não dá não, né? Ah, deve dar sim. Vamos tentar ver aqui. 1, 2... Ah, não, acho que não é assim não. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Acho que é assim, né? E agora é só ligar. Ô, louco. Tá, vamos ver como é que faz. Eu quero... Pronto, agora esse otário já tá revivido. Pelo menos é mais um aqui na ponta aqui. Vamos ver se o White Will já me reviveu. É só falar aqui com o Emadaioh e ele me reviveu, ó. Tanto que tem aqui, ó. Reviva de graça. E eu estou no mundo novamente, galera. Estou no planeta Terra. Agora eu quero tá vendo o meu nível de poder. Mas antes de tudo eu vou falar com o meu melhor amigo, né? Todo mundo já tá cansado de saber. Vocês estão calvos de saber, galera. Eu sei que vocês são calvos. E eu consigo pegar uma semente dos deuses. E agora vamos descer aqui. E eu quero tá testando um dos meus poderes na saga, galera. Vamos tá testando aqui os meus poderes na saga. Vamos ver qual saga eu tô. Soldados do Frieza? Tem soldados... Eu não tenho que ir pra Namek, galera? Eu acho que eu tenho que ir pra Namek, mano. Vamos lá. Ativo. Oxi! O planeta Namek foi destruído, galera! Mano, que absurdo! O Namek e os Saiyajins foram destruídos. Só tem o planeta Terra? Ah, então quer dizer que tem alguém destruído o mundo, mano. Não vai ficar assim. Eu acho que é o White Will, velho. Meu Deus do céu. Olha com quem eu fui fazer parceria e pedir ajuda, cara. Com aquela pessoa que tá destruindo planetas. E todo mundo sabe que o Crazy é do bem, galera. Mas beleza. Eu quero fazer o teste da minha Jink Dama, mano. Eu tô muito ansioso pra ver o poder da minha Jink Dama, galera. Então, ó. Vou me transformar aqui na minha transformação. Não, na real eu vou usar o Kaioken só, galera. Eu vou usar o Kaioken aqui só. Vezes 100. Vamos chamar aqui os soldados do Frieza. E eu vou soltar a Jink Dama, galera. Será que minha Jink Dama vai sair grande? Olha o tamanho que tá ficando. Eu quero ver o dano. Eita preula! 300 mil de damage. Mano, vai tá forte, galera. Vai tá forte. Vamos soltar aqui a Jink Dama. Será que vai pegar muito? Nossa! Destruí tudo aqui, mano. Meu Deus do céu. Vamos pegar aqui. E agora, mano. A minha Jink Dama tá dando 400 mil de dano. Mas eu quero ver o dano com a minha transformação, galera. Eu quero ver esse dano com a minha transformação. E eu tô tomando muito dano do Kaioken. Então eu vou ter que aumentar a minha vida, galera. Tá, tô transformado. Agora eu vou ativar aqui o meu Kaioken. Meu Deus, vamos lá. 100 vezes o Kaioken. Falta o tempinho ali da minha Jink Dama voltar. Então eu vou ter que esperar. Mas enquanto eu espero, eu já vou vir aqui, ó. E vou chamar a minha próxima missão, que é derrotar o Kui aqui, mano. Esse cara é bem fraquinho, galera. Coitado. Ele vai tomar uma só da Jink Dama, né? Mas eu quero ver o dano dela, mano. Vamos ver o dano. Vamos ver o dano, galera. Eu quero ver o dano. Vamos lá. Eu acho que agora vai tá mais forte, hein. 19 milhões, 20 milhões. Mano, é isso mesmo, mano? 30 milhões. Mano, é isso daqui mesmo, galera? 50 milhões? Mano, 38 milhões de dano, galera. Vou proteger aqui. E eu tô muito forte, porque eu tô com 38 milhões de TP. Mas eu vou falar pra vocês que eu ainda não tô mais forte ainda. Vocês acreditam? Pra ficar mais forte ainda, eu vou ter que liberar uma habilidade. Eu não sei se é essa. Tá, não é essa. Então vamos aqui. Mas eu acho que eu liberei uma transformação. Deixa eu ver. Qual transformação eu liberei, será? Será? Oh, liberei o Super Buu. Que da hora. Eu liberei o Super Buu, mas ainda não tá dando certo. Mas caraca, o Super Buu tá da hora, mano. Mas ele não é muito forte não, galera. Bem fraquinho o Super Buu. Então vamos aqui comprar mais uma habilidade. Que no caso é essa. E será que agora vai dar certo? Deu certo, galera. Absorção, mano. É isso que eu quero, galera. O meu Battle Power não tá muito alto. Será que eu consigo ativar uma transformação e ter absorção? Acho que não, hein, galera. Eu vou tentar, mano. Eu vou tentar aqui, ó. Absorção, tá ligado? Será que vai dar bom? Deixa eu ver. Só soltar o... Dá, dá bom, galera. Dá bom. Mano, descobriu meta, galera. Descobriu meta. Vamos invocar aqui o Dodória. E vou tentar absorver ele, galera. Vou tentar absorver ele aqui. Vambora, Dodória. Vai ser absorvido. Toma um milhão de damage. Tô com sete milhões de Battle Power. Tá, prelo. Oitenta milhões. Oitenta milhões. Oitenta milhões. Mano, mentira, velho. Mentira, galera. Ah, não, mano. Eu arrisco a dizer, mano, que se eu ativar o Kaioken, não vai ter ninguém mais forte do que eu, galera. Porque ativando aqui o Kaioken, eu vou chegar a um bilhão de Battle Power, galera. Um bilhão, mano. Não, não é possível isso. Vou derrotar os Arbon aqui com a minha absorção. E eu quero ver se isso daqui realmente é possível, mano. Vamos lá, as Arbon. Ah, eu tenho que desativar aqui o Kaioken. Desativo o Kaioken. Vamos soltar a absorção. Vamos lá, vamos lá. Minha absorção tá dando quanto de dano, galera? Eu quero ver o dano da absorção. Seis milhões de dano. Um mil... Dois bilhões. Três bilhões de PP, galera. Três bilhões de PP. Cara, acho que não tem ninguém mais forte do que eu. Eu tô muito absurdo, cara. Eu vou criar um ataque de Ki aqui, que eu quero ver se vai ser mais forte ainda, mano. Ó, técnicas, criar. Eu vou criar dois ataques de Ki. Eu vou criar o tipo laser, que também é muito forte. Vamos deixar rápido. Damage, eu vou aumentar tudo. A cor eu vou deixar, óbvio, que vai ser rosa, né? Que é a cor de Majin. Vamos lá. Criei aqui um ataque de... É, criei aqui um ataque de Ki. Vambora, galera. Eu quero ver se vai dar dano muito dano, velho. Pra proteger. Eu tenho que derrotar muitos aqui. Ô, peguei o radar do dragão. Cadê o radar? Boa. Mas vamos lá, vamos lá. Vou tentar soltar aqui o meu ataque de Ki, galera. Que eu acho... Meu Deus, é muito dano. É muito dano. É muito dano, galera. Eu só consigo carregar isso? Mano, acho que eu só consigo carregar isso no momento. Mas vamos soltar. Ai, não é tão bom. Como é semente? Perdi tudo. Se esconde. Eu acho que esse meu ataque aqui não é tão bom não, galera. Do tipo laser, mano. É, carrega aí. Carrega aí. Mas eu acho que a Genkidama já compensa. Olha isso. Na minha forma base, galera. Eu já tô no... Mano, no absurdo. Dois milhões na forma base. Agora é só eu me transformar aqui uma vez. Já chego aqui muito forte. Ativo o Kaioken. Mano, eu quero ver meu dano na mão, galera. O meu dano na mão aqui com o Kaioken no máximo. Deixa eu ver. Quero ver meu dano na mão. Ele dá... Nossa, duzentos e poucos mil de dano. Se eu habilitar aqui a minha lâmina, eu quero ver o dano. Nossa, duzentos e poucos mil. Mas o meu forte, galera. Vocês sabem que o meu forte... Nem bater na mão, né? O meu forte aqui como Majin. É isso daqui, ó. Ficar soltando ataque de Ki, ó. Só que tá demorando muito pra carregar. Eu não sei porquê, ó. Eu acho que eu tenho que ter mais... Eu acho que eu tô tão forte que eu não consigo soltar mais. Eu tenho que ter mais SPI, mano. Tipo assim, ó. Será que agora vai dar certo? Tá carregando até mais rápido, galera. Ah, eu entendi o porquê. Por conta disso, ó. Agora vai dar certo, ó. Tá subindo ali. Parou do dezenove? Será que é porque eu não tenho Ki o suficiente, galera? Eu acho que eu não tenho Ki o suficiente. Pelo menos o meu Kamehameha tá funcionando. E o meu dano tá muito alto. Eu não sei o porquê a Jankedama não tá funcionando, galera. Mas olha o dano do meu Kamehameha. Derrotei ali. Eu vou comer mais uma semente só pra tá testando aqui o meu outro ataque. Vamos lá, galera. Vamos ver esse ataque aqui. Mano, eu quero que esteja dando 1 milhão. Eu não tenho Ki pra isso, mano. Eu acho que eu não tenho Ki pra soltar os meus ataques, galera. Pra vocês verem o nível de força que eu cheguei. Eu não tenho Ki pra tá soltando os meus ataques. Mano, que absurdo o meu nível de força que eu cheguei, galera. Isso é absurdo, galera. Eu não consegui soltar o meu ataque de Ki pelo fato de eu não ter Ki, mano. É absurdo. Você vê o quão forte eu tô ficando, cara. Pelo menos o Kamehameha eu consigo soltar, cara. Mas 3 bilhões de Battle Power? Nunca eu fiquei tão forte assim na minha história de Dragon Block, galera. Que isso, velho. Bom, podemos dizer, galera, que agora que eu tenho 3 bilhões de Battle Power, eu me tornei a pessoa mais forte do Dragon Block C. Mas isso eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu tô forte ou ainda não? Comenta aí que eu quero ficar sabendo. Comenta aí que eu tô ficando.